Aí amigo do Tube, tudo na paz? Meu nome é Valmir, seja muito bem-vindo ao canal Relíquias do Sul Olha o que a gente encontrou aqui Uma casa bem no meio da lavoura Tem um araucália aqui na frente, bem bonito E a casinha fica ali Casinha não, é uma casona na verdade Olha que show Essa é uma casa muito antiga, né? Ela tem a vegetação toda na volta Tipo, só ficou a mata aonde tem a casa, né? Até vou fazer um giro na volta aqui pra gente ver Bem A situação aqui Aqui tem uma plantação de milho, ó E aí Olha que show Aqui na frente tem uma samambaia Isso aqui é um pé de goiabeira Eu gosto de goiaba, mas ela tem que ser meia verde Senão ela dá bicho, né? Olha a lateral dela aqui E aí, quero, quero Fica na paz aí Que a gente tá só passando de boa aqui E já vamos sair, tá? Nem vou ir pra lá Quero pegar aqui na parte de trás Quero ver como enxerga ela aqui Olha aqui, ó Essa aqui é banana de mico, ó E tem ali as bananinhas, ó Banana de mico Isso aí no interior tem muito Legal, né? São bem diferentes Show de bola Nossa, aqui tem várias E aqui é a parte de trás da casa Essa aqui é uma canela Essa aqui Ó, esse aqui é um pé de uva japão E ali tem um fumeiro Que fazia tempo também que eu não via mais, ó Esse aqui é um fumeiro Fumeiro bravo E aqui, então, é a parte de trás da casa, ó Tá no meio do mato, ó Incrível Ficou só um É... Bom dizer que seja a casa da ilha Porque, tipo, tem plantação toda na volta aqui E aqui ficou só uma ilha Com a casa dentro Então vamos dizer que a casa da ilha E agora vamos dar um jeitinho de Entrar ali pra olhar Nossa, tá... Matagal pra entrar aí Cuidado se não tem tigre morando por aqui Olha o que tem aqui dessa fruta Estranha, né? Mas bonita Vamos ver se consigo entrar aqui Dá pra entrar aqui A escadinha, ó Essa aqui também é uma folhagem bem legal, ó Folhagem roxa Bonita, né? Legal mesmo A casa tem o estilo chá e mel Que é madeiras entrelaçadas E ela tá bem na moita de mato Olha isso Nossa, uma casa bem grande Já não tem soalho Uma parte, ó Imagine quanto tempo Bom, eu andei Olha aqui a fechadura E a porta bonita também Tem esses quadrinhos aqui, ó Esses quadrinhos aqui parece Quadros de foto, né? Tu coloca foto dentro aqui, ó E não, isso aqui é a Uma obra de arte mesmo Da própria casa Mandei falando com os vizinhos aqui Mas ninguém Soube dizer certo Quem era, quem morava Nessa propriedade aqui Nessa casa E E aí Tem um senhor que planta Aqui na volta Né? Aqui na terra Ele planta aqui Plantação de milho, né? Opa Olha isso aqui Que rústico As madeiras Nossa E Ele até me direcionou Uma pessoa Pra mim Pra mim ver Só que Infelizmente Não era aquela A proprietária Da casa Aqui Aqui Esse lado Esse lado aqui Não tem nada Aqui tem um Suporte de lâmpada Nossa Mas esse aqui Aqui tem o sualho Mudou Lá é um sualho Aqui é um tipo de sualho Né? Aqui já é madeiras mais larga E aqui E aqui Já é outro tipo de sualho E foi mexido Né? Ó Tu sai Dentro da casa Aqui Tu sai Dentro Dentro Que aqui na verdade Era uma parte Da casa ainda Só que caiu Tudo já Tu sai De dentro Da casa Aqui Tu sai Pra dentro Do mato E se a gente tem Lá pro outro lado Tem o acesso Aqui pra Pra entrar aqui Mas talvez aqui tenha também Ah não Tem sim Ó Tem uma escadinha Do sótão Ó Ah Vamos ter que olhar Né? E olha que grande Que é essa casa Aqui Uma casona Gostei do assoalho Aqui ó Olha que assoalho Bonito Né? Isso aqui é um assoalho Que daria pra utilizar Em outra casa Ainda a parte dele Se fosse desmontar Tem a bota aqui Do avô Aqui tem outra parte Da casa Um quarto Ó Dá pra ver que é um estilo Bem rústico mesmo Que era um quartinho Pelo jeito O roupeiro Antigo Chapéu Né? Pendurar O Jaleco Do avô Né? Essas coisas Aqui tem mais um suporte De lâmpada E olha as madeiras Como é que é feito Isso aqui Ó Ah que incrível Olha aqui Nossa Deixa eu contar uma Fornalha dentro Ali adentro E aí tu aperta 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 o barco Coloca dentro do monte Né? E depois que separou Coloca no sol Ele até um tempo E aí tu tem que colocar Numa fornalha No fogo Pra ele Pra ele queimar Aí é uma forma De fazer tijolo E tem outra forma De fazer tijolo Que tu coloca um monte De terra Né? Um monte de terra E mistura com a terra Uma porcentagem De Do cimento Aí não precisa Aí não precisa Queimar ele O cimento fica pronto É Tem essas duas formas Que são as mais eficazes Que mais utilizam Mas tem a forma Antiga também Que eles só colocavam O barro E os capim No meio E faziam o tijolo E deixavam secar Por vários dias Ali com bastante argila E tava pronto Que basicamente É muito dessas casas aqui Porque você percebe Que uma casa Que é feita com tijolo E ele é queimado Ele fica um pouco vermelhado E a casa Que não é queimado O tijolo não é queimado Ele puxa o marrom Sabe? Da terra E eu já percebi isso E eu fiz dois tijolos Lá em casa Sabe? Só pra passar tempo Pra ver como funcionava E é bem legal É interessante Vou deixar a fotinha aqui Bonito Se bora dá uma olhada Na casa Aqui ó Se tu sai na janela Da casa Tu pega só Plantação lá fora Plantação de De bilho Dá pra ver aqui Também as paredes As paredes são boas ainda Se é madeira nobre Antiga Show de bola E a casa aqui É bem grandona A fechadura da porta Aqui também A gente sempre chama atenção Que isso é uma coisa Bem rústica Eles faziam bem reforçado Isso que é pra dividir Um cômodo Da casa Do outro Já tem uma fechadura Dessa Imagina Era bem restrita Bem restrita mesmo Não tem móveis Aqui dentro da casa Pro mínimo Essa parte aqui Não tem móveis Nenhum É velho Aqui dentro Aqui tem só Olha isso Tem uma parte Do porão Ali embaixo Parece Olha Talvez tenha Algum lugar Que dê pra Olhar a parte Do porão Olha as madeiras Do sótão Também As madeiras Tem uma luz Aqui Sabe o que acontece Quando tem uma luz Desligada A pessoa Fica no escuro E quando a luz Liga Ela fica No claro Aí ela enxerga Onde ela caminha Por isso Jesus Eu sou a luz do mundo Aquele que me segue Não andará Em trevas Por quê? Porque ele é a luz E a gente precisa de luz Pra enxergar Aqui é a parte Da frente Aqui dá pra ver Que o assoal Também é bem bonito E aqui é a parte Da frente da casa Mas só que é só Aqui é vegetação Vegetação E ali já começa A roça Aqui então É a A porta principal Também tem Uma fechadura Bem legal Diferente Imagina a chave Que vai aqui Bem legal isso aqui também Dessas casas antigas É tudo muito legal De olhar E aqui é o outro Cômodo da casa Também Tudo Nossa Uma casa É tão antiga E ela Não é Não é tão Não tá mal Ah ali tem Ó Ali tem um lugar Que dá pra ir No porão Olha Aqui tem uma Dispensinha Que eles guardavam As coisas Na época E fica debaixo Da escada Do sótão Bem legal também Parte legal Da casa Show de bola E aqui Nessa parte aqui A gente já vai Tentar subir no sótão Pra ver Tem a parte do banheiro Que eu vou mostrar Pra você ali também E aqui tem a parte do porão Ó Vou dar uma olhadinha Tem tigre morando aí Não Olha só o tamanho disso Nossa Tem um grilo Gritando ali Olha as pedras Que fizeram As pedrinhas Pedronas Isso aqui Não é fácil Não Não é fácil De fazer essas Essas montagens Assim de pedra Em cima da outra Aqui pra ficar bem Alinhado Sabe E os caras Muito bom Muito bom mesmo Essas madeiramas Também aqui O que é Entrelaçado Que eles botaram Aqui o barro Eles botavam primeiro As madeiras Tudo Depois eles iam Colocando o barro E as pedras Bem legal Aqui ficou a porta Do alçapão Que vai pra baixo Da casa Aqui tem a parte Do banheiro Que Tem um azulejo Bem legal aqui Toda ele é por dentro Ó Bem legal É mais moderno Dá pra ver Aqui tem os Os acessórios Alguma coisa Mais nada Não tem vaso Não tem chuveiro Não tem mais nada aqui Mas é bonito Eu gosto Ela dá uma sensação Até porque ele é bem grande Ele dá uma sensação Mais de De ventilação Mais alta Bem legal Olha a janelinha Bem diferente também E simbora Dá uma olhada Ali no soto Se der pra subir Na verdade Olha a escadinha Aqui Vai dar sim Tem que dar Pra nós olhar lá Se nós ir numa casa E não conseguir olhar o soto A gente já fica triste Tem que olhar Vamos ver Nossa Fazer de 5 Que provavelmente É 8 ou 10 E de maneira Nobre Também E tem morador Aqui Um morador Indesejável Não vai cair Agora isso aqui Morador indesejável Aqui Olha Que é o Copim E aí Grisada Como é que temos Será que é cupim Ou abelha Não sei Olha Uma casquinha E a moradia Dos cupim Legal Olha as madeiras Pena que está cheio De cupim As cupim Já estão comendo Aqui Dá pra ver Os furinhos Na madeira Dá pra ver Bem Bicho velho Estão fazendo Festa E esse é O porão O porão Esse é O sótão Então da casa Show de bola Nossa Que grande Isso aqui E bem fresquinho Aqui também Claro Porque agora É o turno Da manhã Também Tem a ver E também Porque aqui A casa está No meio Do mato Daí Ela também Dá um pouco Mais De um arzinho Mais Mais tranquilo Olha só Ah e dá pra ver Que também Utilizaram Madeiras De outra casa Pra fazer Isso aqui Olha aqui Essas madeiramas Aqui Dá pra ver Que elas já eram Cavadas Aqui Provavelmente Já era encaixe Que eles utilizaram De outra casa Pra botar aqui No Pra botar aqui No sótão Dessa daqui Ali tem outro Encaixe também Incrível Como eles faziam Essas casas Mas é muito legal As telhas Também Olha Lá tem um tipo De telha Diferente Ali Essa ali Olha aqui Essa E essa Que está No telhado Aqui já é um pouco Diferente também Elas mais quadradinhas E elas são bem bonitas Elas são diferentes Esse telha É Antiguíssimo Show de bola Legal Legal Isso aí Aqui tem uma lata De tinta Vamos dar uma olhadinha Aqui No dia que pintaram Essa casa Aqui Se tivesse uma data Normalmente a data Fica Aqui Mas daí Isso aqui já está Todo Feirado Talvez nem usaram Aqui nessa casa Também Só largaram A lata Ali Não tem nada a ver Show de bola Aventura Aventura Na casa Abandonada Porque chama Atenção Olha isso O que chama Atenção Mais aqui Nessa casa É a questão Mesmo Do Que eles fizeram Tudo roça Na volta E E a Ficou Dentro da ilha Que é legal Mas É uma casa Bem antiga Também Bem legal Faz muito tempo Já que está Desativada Pela Pela Vegetação Que está Na volta Mas só Escuta Barulho De passarinho Também E agora Saí aqui Com cuidado Com cuidado E rápido Então é isso aí Espero que você Tenha gostado Do vídeo Fica com Deus Deus abençoe Você Sua casa E sua família Eu espero Amanhã Você Às 11 horas Da manhã Com mais um vídeo Top das galáxias Fica com Deus E até